olá meninas e meninos bem-vindos ao meu canal aqui vou ensinar a fazer abóboras vocês já viram esta abóbora é boa para enfeitar e é boa para agulheiro para servir para espetar as agulhas fica boa e é molinha começas com um anel mágico e mete-se aqui seis pontos baixos um dois três quatro cinco seis acho que me enganei na agulha eu vou fazer com o número seis e número quatro o número quatro com ela oi e agora oi e fecha-se a argola e aqui como fiz são dois pontos em casa em casa buraquinho o que é para fazer doze oi e isto é na primeira na primeira argola fiz os doze pontos e agora começa a fazer é um duplo oi e agora uma só um e depois outra vez um duplo oi e um sozinho um duplo isto é pontos baixos e este é muito fácil todos mas assim eu nem conto faço mesmo a olho mas vou contando aqui que é para não me enganar oi e aqui duplo oi e aqui sozinho e aqui duplo oi e agora passa em caracol só que tenho aqui a ponta vou passá-la para aqui porque e assim marca-me sempre o sítio onde eu onde acaba a fila e aqui é duplo oi oi e aí 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 oi e três quando faz três é duplo um oi e dois e três é assim que eu faço para não me enganar oi e o contando oi e quando chegou três sequer duplo a sempre assim oi oi e aí oi e aí e aí oi e dois e três e tu e aí oi e hoje oi e aí e três, aqui, é sempre emenda, fica sempre mal, agora aqui outra vez, um, aqui é duplo, um, dois, três, agora já é quatro, no quatro é sempre o duplo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e assim nunca se engano, porque eu engano, se não fizer assim engano, três, e quatro, um, dois, três, e quatro, e agora já estou em outra fila, um, dois, três, quatro, e cinco, sempre assim, pode, logo esta grande, esta grande levou, carreiras aqui aumentaram, levou onze, é assim que fazer, porque isto é a base da abóbora, se vocês vêem, esta é mais pequenina, esta acho que só fiz oito, a nove, por isso, o tamanho da abóbora, depende da base, que a gente a fizer, um, dois, três, quatro, quatro, não, é seis, agora, a partir desta carreira, fiz seis, e um aumento, no sexto foi um aumento, contava até seis, agora faço uma carreira, agora, agora é carreiras, ao alto, sem aumentos nenhum, em toda a volta, e vou fazer, a quantidade, mais ou menos, eu esta fiz, cinco carreiras, cinco não, sete, sete carreiras, esta, esta, por exemplo, já fiz mais, depois, é, depende do tamanho, quando eu fizer, a sete ou oito carreiras, depois eu digo, quanta que é, porque esta vai ficar mais pequenina, eu depois digo, como é que faço, eu já volto, pronto, agora já fiz, olha, agora já não me lembro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, carreiras, oito carreiras iguais, e agora comece, a diminuir, igual como em baixo, há duas maneiras de diminuir, mas eu costumo fazer assim, agora é, uma, duas, três, quatro, cinco, e seis, que eu acabei, que eu acabei em seis, e agora, diminui outra vez, faço sempre assim, esta carreira é de seis, depois a outra é de cinco, dois, três, quatro, cinco, e seis, agora diminui, soma, e agora, faço, uma, duas, três, quatro, e cinco, agora é cinco, e diminui, soma, olha, lá, acabou, agora é cinco, depois a outra carreira é quatro, a outra carreira é dois, até diminuir, agora já cheguei, três, e depois mato um, três em três, ficou assim este buraquinho, é aqui, eu fiz o mesmo no olho, agora, vocês sabem como é que eu sou, agora, meto-lhe aqui o, o enchimento, ou colchoado, que me chamam cá em Portugal, para encher as almofadas, eu aqui costumo comprar a minha cidade nos Valentes, na Casa Valente, mas em qualquer cidade, deve haver, no fundão, eu até comprava numa casa de mobílias, aqui em Castelo Branco, é nos Valentes, que tem estes sacos, é capaz de ver no outro lado, eu não conheço, enche, não é preciso ficar muito cheio, esta parte é mais chata, porque faço aqui um pão, eu faço dois a dois, mas também só pode ser do a um, tá, e agora, esta parte é mais chatinha, porque o espaço está em colheira, e aqui, até faço assim, e agora, comece já a fechar, sem, só este ponto, é aqui, só, aqui, é aqui, que é para ser mais depressa, aqui, pronto, aqui, agora aqui, é só, para aqui, e aí, pronto, fica este bocadinho aqui, não faz mal, agora, com uma linha, a gente tenta fazer este ponto aqui, com a linha, e a agulha, aperta um bocadinho, faz mal, menos, não aperta muito, não aperta muito, não se pode apertar tanto, só um bocadinho aqui, esta aqui calha seis, mas há outras calha mais, olha assim, como eu faço tudo a olho agora passa aqui a linha, a linha não, olha lá, passa aqui o poncete qualquer pronto, é aqui, esta ficou pequenina, que é para combinar com esta, agora faço o tronquinho, o tronquinho eu já fiz ali um, porque demora um bocadinho com a linha número seis, porque esta linha também é número seis faço um anel mágico, faço quatro pontos, um, dois, três e quatro, fecho e agora aumenta aqui um bocadinho, tenho cá quatro pontos se aumentasse o dobro eram oito pontos, mas não, só aumenta aqui, só aumenta dois por isso fica, fica seis pontos, porque esta, esta abóbora é pequenina, se a abóbora fosse mais grossa aumentava o dobro e punha seis na argola, punha, sim, punha seis na argola e agora, agora passa, no princípio eu faço aqui por dentro, aqui, eu não viro, estou aqui uma volta sem sem fazer duplo, não estou a aumentar os pontos, é igual ao de baixo, eu vou aumentando as carreiras cortando bem a linha o que é que eu fiz a dobrar? não pode é aqui e agora está assim, viro e então agora já começa a fazer por aqui, eu depois no fim de fazer um bocado, encho, mas não encho com esta aqui, não encho com esta, antes, antes encho com esta, esta é mais grossa, esta aqui é com pressa ao metro e como é mais rija, eu aumento-se assim, eu esferrapo-a e compro somente, como é mais rija, faço uma bolinha, depois meto aqui para dentro vou fazendo o tamanho que eu quero aqui, faço o tamanho que eu quero depois punho assim só que agora só um minuto estou a fazer um cordão com 40 40 pontos não encontro agora uma caneta é um lápis são 40 tá? que eu vou fazer isto eu faço 40, porque o meu arame dobro um araminho ao meio passo aqui no meio que é para prender e agora começo a fazer ponto baixo a ir prendendo o arame até ao fundo é só isso aqui é só ir a prender até ao fundo já fiz todo e agora faço isto pode ser aqui um lápis ou um cabo do pincel pronto agora vamos aqui montar a abóbora com a cola quente olha aqui pronto já está a história começou porque a minha neta faz fotografias lê livros e depois faz faz fotografias pelo instagram e precisava de uma abóbora fiz-lhe também um cogumelo fiz-lhe também um cogumelo e não sei se vai utilizar mas a abóbora sei que vai utilizar espero que tenham gostado os filhos chegaram até aqui muito obrigada e inscreva-se se puderem assim vão ter vão receber outras coisas novas obrigada e aí e aí e aí Obrigado.